O Madarope foi um gênio. E gênio não se faz. É Deus quem dá à pessoa certa sensibilidade, certa visão. Ele planejava as coisas para daqui a vários anos depois. Ele fazia a graça que o povo queria que ele fizesse. Ele era a simplicidade que conquistava a todos. Ele nasceu no dia 5 de outubro de 1928, na cidade de Pindamonhangá, Pá. Filho de fazendeiros, se criou na roça, lá na área rural de Pindamonhangá. Com o passar dos anos, Chico Flor se formou como professor. E ficou durante, gente, 40 anos lecionando. Ele foi quem alfabetizou Geraldo Arkin. Olha só. E durante os anos, Chico Flor se tornou um grande intérprete de poesias. Daí o nome Chico Flor. Era o nome artístico dele. Ele fez vários shows pela região aqui do Vale Paraíba. Por fora também, né? Sempre contando poesias. Que Lior era um excelente reclamador de poesia. Ele se dizia o homem que mais falou na cidade de Pindamonhangaba. Eu talvez fosse o homem, até hoje, em Pindamonhangá, que mais falei na minha terra. Com campanhas políticas, campanhas cívicas. Eu fiz campanha por Jânio Quadro, Carvalho Pinto e Juscelino. Bom, aonde que o Mazaropi entra nessa história, né? Eu vou deixar que o doutor Fábio, filho do Chico Flor, conte essa história para vocês. Olá, eu estou aqui hoje para contar um pouquinho da história do meu pai, do relacionamento do meu pai com o grande Amácio Mazaropi. Desde 1939, quando eles se conheceram em Pindamonhangaba, sua família foi vizinha dos meus avós. Coisa de duas casas dos meus avós. O pai do Mazaropi, o senhor Bernardo, já aduentado. Então, houve uma união muito grande das duas famílias. E o Mazaropi foi notando que o meu pai tinha aptidões artísticas, era professor e tudo mais. E criou-se aí, travou-se uma grande amizade. Meu pai foi o professor Augusto César Ribeiro. Tinha o nome artístico de Chico Frô. Ele era um grande intérprete de poesias. Eles sempre tiveram uma amizade muito grande. O Mazaropi dizia que o Augustinho Ribeiro era um dos seus melhores amigos, mais fiéis amigos. Estava sempre próximo dele. Até em problemas de saúde, ele recorria ao meu pai para ajudá-lo. Dona Clara Mazaropi, Clara Ferreira Mazaropi, sua mãe, nos tinha, eu e meus cinco irmãos, como netos. O Mazaropi não teve filhos. Ele e a sua mãe criaram dois filhos. E eles nos tinham como sobrinhos. Eu chamava ele de tio Maza. Tinha uma afinidade muito grande. Ele gostava muito de ligar para minha mãe, depois que acabava as filmagens lá nos estúdios da Panfilms em Taubaté. E falava assim, minha mãe se chama Carminha, né? Maria do Carmo. Carminha tem um restinho de janta aí para eu comer. Ela dava risada, dez e tanto da noite. Uma hora depois estava a Mazaropi, sempre acompanhado do diretor, dos atores, que naquele dia contracenaram com ele lá no estúdio. Então, para a gente era uma festa. Criançada toda que dormia com as galinhas, oito horas da noite. Todo mundo botava uma roupa bonita para receber o tio Maza em casa. Então, a gente tinha uma afinidade mesmo familiar com o Mazaropi. Conhecíamos ele na intimidade. Ele só não andava daquele jeito. O Gené de Arruda andava. Mas ele era engraçado. Eu até brinco com as pessoas que você não conseguia comer farofa na mesma mesa que o Mazaropi. Você se engasgava todo. Ele era muito espirituoso, muito engraçado. E tinha um coração imenso. Um homem de extrema bondade, generoso. Fazia muitos shows em circos que passavam na região. Uma bilheteria voltada para asilos, para orfanatos da região de Pinda, Taubaté. Eu tenho muito orgulho de ter participado dessa história, desde a década de 60, desde a minha infância. Bom, dali em diante foi só alegria. Chico Flor participou de 16 filmes do Mazaropi, dos 24 produzidos pela Panfilmes. Além de fazer aberturas de shows. E olha, tem tantas lembranças de Chico Flor ao lado do Mazaropi. Quem é que não lembra do parmeirense e do corintiano? Eu já estou cheio. Desde que eu entrei aqui, é só falar em Coríntia, Coríntia, Coríntia. Eu estou aqui, você não tem razão nenhuma de estar cheio, viu? O padre do Giacão, fofoqueiro no céu. Giacão, se assim permite me chamá-lo. Repetir aqui sobre as suas qualidades filantrópicas. O dono do bar do firme Portugal, minha saudade. Bom dia. Olá, seu Sabino. Já saiu do asilo? Ou Jamanta, que entra na casa dos outros desse jeito. O que é isso, já? Você ia abrir a porta? Os anos foram se passando, Mazaropi deixando cada vez mais saudade. E Chico Flor sempre fazia a questão de falar do seu amigo Mazaropi. Em eventos, shows, entrevistas, que são várias. Você vai ver um trechinho de uma agora. Os dois tipos de Mazaropi. Um, o artista, e outro, o Mazaropi humano, sensível, grato, lutador. Então, ele era uma genialidade, repito, diante da televisão, diante das entrevistas que eu dou. O Mazaropi foi um gênio. E gênio não se faz. É Deus quem dá à pessoa certa sensibilidade, certa visão. Ele planejava as coisas para daqui a vários anos depois. Ele fazia a graça que o povo queria que ele fizesse. Ele era a simplicidade que conquistava a todos. O último filme que o Chico Flor aparece é o último filme do Mazaropi. Jeca e a Égua Milagrosa. Eu vim ao mundo para fazer o bem, e não para explorar a boa fé dos inocentes. Em 1981, Mazaropi faleceu. E Chico Flor, muito emocionado, no momento que Mazaropi foi sepultado, puxou a canção Tristeza do Jeca, que era a marca do Mazaropi. Eu, na fila, na terra, na terra, no lanchinho, eu achava... Eu, quando passava o filme dele, só se tivesse doente, não estava doente, eu ia assistir mesmo. Só ia no cinema quando estava para o filme dele. Em breve, a segunda parte dessa linda história entre Amácio Mazaropi e Augusto César Ribeiro. Se você não é inscrito do nosso canal, se inscreva. Deixe seu like, ative o sininho e compartilhe para que todos possam conhecer um pouco mais da história do maior ícone do cinema brasileiro. Deixe seu like, ative o sininho e compartilhe para que todos possam conhecer um pouco mais